Aparecem, e hoje nós tivemos aí um claro exemplo, no momento em que a bandeira nacional foi ser hasteada. Rapidamente ele chamou os responsáveis da área e determinou que providenciassem que a bandeira do Brasil, a bandeira do Estado de São Paulo e também a bandeira de Arthur Nogueira, pudessem ser dignamente hasteada e permanecer no alto do mastro neste dia de festa, neste dia de comemoração, neste dia tão importante. Portanto, nós ouviremos neste momento as palavras dele que vem resolvendo os problemas da nossa cidade, ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal, Ivan Vicençotti. Muito bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Eu sei que hoje é feriado, um sábado, mas eu quero nessa manhã agradecer a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de eu estar liderando este município. Para mim é um privilégio, é uma gratidão a toda a nossa população de Arthur Nogueira. Quero aqui agradecer ao nosso capitão, Júlio César, muito obrigado, a todo o seu pelotão da Polícia Militar, que para mim é um orgulho ter vocês sempre à frente e toda a segurança aqui da nossa região e principalmente do nosso município. Obrigado, capitão, a todos o seu pelotão. Obrigado ao nosso nobre vereador Cristiano, que vem desempenhando um excelente trabalho, colaborando com todos os projetos sérios, projetos que tenham muita importância para o nosso município e para que seja concluído. Muito obrigado pela sua determinação. Cristiano, um forte abraço aos demais vereadores também. Agradecer à nossa Polícia Municipal, que realmente vocês são grandes heróis. Vocês são orgulho, orgulho para toda a nossa população, porque vocês estão colocando o nosso município, como diz a revista Exame, em nona, colocado a nossa cidade em segurança pública. Parabéns por vocês estarem defendendo todas as nossas famílias, as nossas crianças e toda a população de Herto Nogueira. Vocês são orgulho do nosso povo de Herto Nogueira, a nossa Polícia Municipal, o nosso todo cumprimento. E sim, também quero agradecer à educação. Vocês, educadores, gestoras, toda a nossa educação no nosso município, fazer esse excelente trabalho com as nossas crianças, que são o futuro. É o futuro da construção de uma sociedade cada vez melhor. Então, todo investimento na educação, eu sempre assino embaixo, sempre assumo responsabilidade junto com a educação, para a gente estar construindo uma educação melhor. E vocês são contigo de orgulho também, em nosso município, todos os nossos professores. E todos vocês, colaboradores e funcionários públicos, que fazem com tanto amor para construir cada dia melhor para a nossa cidade. Então, fica aqui a minha gratidão, porque o prefeito sozinho não é ninguém. Precisa de cada um de vocês, cada um de nós, para uma construção de um futuro melhor. E hoje, eu adorei suas palavras, Cris, porque realmente a independência do nosso país leva para nós uma reflexão de tantas pessoas que no passado lutaram, mas lutaram com a própria vida, lutaram até a morte para declarar independência do nosso país. E isso não é diferente na política. Nós precisamos ser pessoas, sim. Eu, mas há alguns dias, anos, eu não estarei mais à frente do nosso município. E eu espero que as nossas crianças sejam um futuro na política para a nossa cidade. Porque eu não sou eterno político, eu não serei eterno. E eu espero que venham as pessoas melhores do que eu. E nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter sentimento de amor e dedicação para o nosso município. Não simplesmente só criticar por criticar por criticagem. Nós precisamos ter honra. Nós precisamos ter coragem de fazer o melhor, com honestidade, com simplicidade. Porque eu vim, sim, simples, no campo, humilde, vendia queixo com minha mãe para a rua. Mas assim que eu coloquei o meu nome à disposição da população de Arte Nogueira, foi para realizar um trabalho sério. E não de falação, de babablada e diz que me diz o seu quer. Que é isso que nós estamos no ano 2019. E nós precisamos ter pessoas que honram a sua família e seus valores. E é isso que nós precisamos caminhar sempre de cabeça em vida. Para fazer sempre o melhor para o nosso município. E eu conto sempre com a ajuda de Deus. Que me dê sempre força e coragem. Porque quanto mais eu vejo a política, mais eu tenho coragem para defender a nossa população. Então fica aqui meu grande abraço a todos vocês. E outra reflexão. Que eu quero voltar ao pensamento que muitas pessoas morreram sim para a independência. Então a luta, desde lá atrás, não foi pacífica, não foi calmaria. Foi muita guerra, foi muita coragem. E por isso eu falo para vocês que eu tenho coragem e estou aqui para defender o futuro das nossas crianças e do nosso município. Muito obrigado. Um excelente dia a todos vocês. Obrigado ao prefeito Ivan Vicensotti pelas suas palavras nesta manhã festiva de 7 de setembro.